Uma corretora está dando R$ 85,00 apenas pelo cadastro. Sim, elas estão dando R$ 15,00. Mas antes de vocês saírem desesperados para apertar nesse link aqui embaixo, vocês têm que prestar bem atenção no passo a passo para não perder. Porque essa promoção é até dia 31 de dezembro. E outra coisa, já tem alguns meses aqui, 5, 6 meses, eu não sei mais ou menos, eu gravei um vídeo sobre outra corretora, que foi a Wibskin, e ela estava dando 200 moedas. Se você fizesse todo o cadastro, enviasse tudo direitinho, você ganhava 200 moedas, que na época cada moeda estava valendo R$ 1,80. Então teve muita gente que ganhou bastante dinheiro, porque além de ganhar suas 200 moedas pelo cadastro, ganhava mais 100 moedas por cada indicação. Teve muita gente que ganhou e acreditou. Então se você é dessas que já conhece esse mundo de criptomoedas e quer estar ganhando também este valor nesta criptomoeda, que já tem um valor no mercado, fica nesse vídeo, faz todo o procedimento, que eles não demoram de responder e ainda dá tempo. Tá certo, gente? Gente, já tem um tempo que eu estou aqui tentando traduzir esse site para português, para mostrar para vocês o que é preciso para estar ganhando os 15 dólares e eu não consegui. Como esse vídeo tem que entrar logo no canal, tem que correr para gravar e editar, para que vocês tenham mais chance de estar ganhando esses 15 dólares, que vai dar mais ou menos 85 reais, porque esta promoção é até o dia 31, tá bom? Então eu vim trazer rápido para vocês, mas eu vou tentar aqui traduzir algumas coisas, tá bom? É o seguinte, para vocês ganharem este valor de 15 dólares, vocês precisam fazer o cadastro, tá bom? Vocês têm que fazer o cadastro, enviar tudo o que precisa, fazer tudo direitinho para estar ganhando, tá certo? Essa Uirex, ela é uma corretora e ela tem a própria moeda dela, então vocês vão ganhar este 15 dólares em moedas, tá bom? Vocês ganhando, fazendo todo o cadastro, tudo direitinho, depois de 30 dias vocês vão estar ganhando. Aqui, ó, tem toda a informação para vocês, tá bom? Aqui, logo em cima, esse aqui, tem aqui, ó, 31 de dezembro, é a última chance, até lá vocês têm que fazer rapidinho. Outra coisa, vocês fazendo rapidinho, rapidinho eles respondem. O meu, eu fiz, hoje de manhã, mas minha colega falou que com o dela responderam em um dia. No outro dia ela já recebeu o e-mail, já foi confirmado que ela ganhou os 15 dólares, tá bom? Em criptomoedas, que é a criptomoedas dele. Bom, logo aqui, ó, o que é preciso, gente, para fazer este cadastro? Eu vou estar deixando o link aqui para vocês, aqui embaixo, para vocês fazerem o cadastro. E vai precisar que vocês preencham, tá bom? Como telefone, endereço. Depois disso, gente, vocês precisam enviar a foto do documento. Eu sei que nessa hora vai ter muita gente que vai para trás, que não vai querer fazer, tá bom? Mas eu vou logo falando. Essa corretora, ela é uma corretora muito conhecida, tá bom? Se vocês olharem e pesquisarem aqui no YouTube, vocês vão ver muita gente falando dela. Até canal grandes falando dela, tá bom? Que ela é muito segura mesmo. E outra coisa também, eles precisam aceitar tudo que vocês estão mandando. Por exemplo, vocês vão colocar o seu nome, aí eles precisam de um comprovante de residência. Então vocês vão tirar a foto do comprovante de residência e vai enviar. Batendo tudo certinho, vocês preenchendo tudo certinho, vocês ganham os 15 dólares também, tá bom? Agora, se vocês não enviar ou enviar com o nome de outra pessoa, aí vocês não vão ganhar. Nisse, quando que eu ganho esses 15 dólares estando tudo certinho? Vocês vão ganhar esses 15 dólares em moedas, né? Na moeda deles, depois de 30 digas, tá bom? Então não vem aqui no vídeo. Ah, nisse, eu fiz e não ganhei nada. Ah, nisse... Ou às vezes a pessoa nem assiste o vídeo, só fala que não ganhou. Mas só para deixar um comentário negativo e muita gente ir na onda desses comentários, tá bom? Quando eu fiz o vídeo da Uibs, que, gente, foi muita gente que se beneficiou com 200 moedas, que na época valia R$1,80. Então muita gente ganhou dinheiro. Porque além de você ganhar as 200 moedas, por cada indicação, você ganhava mais 100. Então muita gente pegou o pessoal da família, se inscreveu tudo direitinho e ganharam bastante dinheiro. Eu mesma comprei muitas moedas das pessoas que conseguiram através do meu link, tá bom, gente? A dizer, ah, nisse, isso aqui é por indicação. Tem sim a parte de indicação, mas, gente, a indicação só é 5 pessoas. Então eu estou fazendo esse vídeo mesmo para ajudar vocês, tá bom? Aqui, ó, logo aqui tem os países, tá bom? Que aceita, que está valendo essa promoção, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do aplicativo, como é que funciona. Olha, ele é muito, muito simples de se mexer. Ah, mas antes eu também quero mostrar para vocês o passo a passo, né? O que eles vão pedir para vocês fazerem o cadastro. Porque eu já baixei aqui no meu. Tá vendo aqui, ó, está verificando. Fiz hoje de manhã, então amanhã eu já vou ter a resposta. Tá certo? Enviei a foto do meu documento, comprovante de residência, porque eu quero esses 15 dólares em criptomoedas. Eu não vou desfazer das minhas cripto, porque eu sou investidora de criptomoedas. Mas lembrando aqui, eu não estou indicando a ninguém investir em nada, tá bom? Eu só estou mostrando a minha experiência. Ok, gente? Eu sei que esse ramo vai ser o ramo do futuro. E tem muita gente que vai ficar milionária com criptomoedas, né? Eu fico assim, me culpando. Por quê? Deixa eu contar uma história para vocês rapidinho. No ano de... Eu não sei se foi em 2016. Meu Deus, eu não me lembro o ano direito. Mas uma amiga do meu esposo, do trabalho dele, falou que tinha comprado bitcoin. Gente, na época, não sei se foi em 2015, 2016, eu não lembro bem. Eu sei que eu acho que valia, na época, 3 mil euros cada bitcoin. Alguma coisa assim. Que em reais, naquela época, o real estava baratinho, né? Era 2,70. Gente, não era muita coisa essa época o euro. Eu acho que era 2,70 para cada reais. Mas, gente, eu sei que eu acho que daria uns 5 mil reais, 6 mil reais. Nessa época, o bitcoin estava esse valor. 5 ou 6 mil reais. Ele disse, que tal a gente invertir, comprar 10 mil euros? Eu falei, ah, eu não sei. Porque eu não entendo muito bem desse negócio de criptomoedas. Gente, hoje, cada bitcoin está custando... Ontem estava quase 250 mil reais. Uma! E eu me culpo bastante. Agora, imagine daqui a 10 anos. E não vai ser só bitcoin, não. Vai ter outras criptomoedas que eu estou de olho e do FEC vai dar certo. Mas, enfim. Essa daqui é mais uma criptomoeda, tá bom? Vocês podem muito bem depois se desfazer das criptomoedas. Vender, se vocês quiserem. Mas o que eu estou falando é o que eu vou fazer. E também não indico a ninguém ir por mim. Cada um vai por si. Não estou dando dicas de investimento, tá bom? Aqui, gente. Eu tirei o print. Está tudo em inglês. Mas é muito, mas muito fácil de se entender. Vocês podem ver aqui. Name, tá vendo? Apartamento. City, cidade. Aqui, ó. O estado. O código também, tá vendo? Não tem bichet de cabeça. Deixa eu ver aqui a outra. O outro print que eu tirei. Aqui, ó. Precisa, sim, do nome e das datas certas. Por que precisam das datas certas? Porque quando vocês tirarem a foto do RG de vocês. Ou habilitação. Ou passaporte. Eles vão ver se está tudo ok. Para que, gente? Isso. Para que muitas pessoas não criem 4, 5, 6 contas. Para estar ganhando cada uma 300 dólares em criptomoedas. Por isso que eles fazem isso. Ok? Então, aqui, ó. Confirmado, como vocês podem ver. Tá bom? Eu acho que é só isso aqui. Que eu tirei o print. E é isso, gente. Então, eu vou estar liberando esse vídeo, né? Mais cedo hoje. Para vocês terem a oportunidade de fazer logo esse cadastro. Quem quiser fazer, tá bom? Quem quiser fazer. Quem se achar seguro a fazer, faça. Tá bom? Que dando tudo certinho. Depois de 30 dias. Vocês vão ter os 15 dólares. Que vai dar mais ou menos, né? Na cotação do tempo lá. R$ 85,00 para mais ou para menos aí. Então, eu vou estar deixando o link aqui embaixo. Para quem quiser fazer o cadastro. Quem quiser ter essa oportunidade. Tá bom? Então, primeiramente, gente. Se eu não aparecer aqui, né? Mais neste ano. Eu quero desejar a vocês um próximo ano novo. Cheio, cheio de saúde. Que em primeiro lugar é saúde. Não precisa de dinheiro. Se a gente não tiver saúde. Não precisa de felicidade. A saúde é em primeiro lugar. Depois, muito dinheiro no bolso. Muita inteligência. Para vocês saber como fazer com o dinheiro de vocês. Sejam inteligentes. Se você é novo ainda. Tem 25 anos. 20 anos. Está assistindo esse vídeo. Estudem, gente. Estudem. Porque é o melhor passo. Em vez de estar fazendo besteira aí. Queimando dinheiro com besteira. Sejam inteligentes. E aproveitem a vida de vocês. Porque vocês podem ser uma pessoa. A pessoa que vocês quiserem no futuro. Tá certo? Então, é isso. Eu quero dar um grande, grande beijo para todos os meus inscritos. Avisando também, gente. Que as duas pessoas selecionadas do mês de dezembro. Não me procuraram ainda. Tá bom? Que é o Lucas. Né, gente? Eu esqueci o nome da outra. É uma menina e um menino. Tá bom? Que eu escolhi dessa vez. Eles não me procuraram. Eu vou... Estou esperando ainda. Se eles não me procurarem, gente. Eu vou estar escolhendo mais. Em vez de duas pessoas de janeiro. Eu vou estar escolhendo quatro. Tá bom? Então, se você está assistindo esse vídeo. Dá uma olhadinha lá no último vídeo que eu postei. E vê se você não foi escolhido ou escolhido do mês de dezembro. Tá bom, gente? E é isso. Um grande, grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!